Cadê, peraí? Fumando em high definition Como é que é? Faz a declaração A gente achou que ia fazer um programinha hipster Eu não vou conseguir falar agora Nossa, que doente A gente achou que ia fazer um programinha hipster Tomamos no cu Olha a quantidade de gente que tem na praça Olha, tem uma galera rolando Por que conseguiu pra caralho? Porque tinha alguém na contramão Você tá filmando? Eu tô filmando, mano Você tá filmando? Que legal Eu vou mandar Eu juro Eu juro Herege A nossa música tá muito depressiva Não precisa encher não